Articular melhor o conhecimento científico das universidades e instituições de pesquisa com o governo e as empresas. Hoje foi lançado em Brasília o programa Plataformas do Conhecimento. E a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O objetivo do Programa Nacional de Plataformas de Conhecimento é reunir universidades, pesquisadores, empresas e governo em parcerias que vão desenvolver soluções para problemas específicos em áreas como saúde, agricultura e energia. Na área da saúde, por exemplo, podem ser criados remédios, medicamentos, vacinas e equipamentos. Na agricultura, soluções de melhoramento genético. O trabalho dessas parcerias vai ser avaliado pelos resultados, pela geração de conhecimentos e pela criação de produtos ou processos que sejam importantes para a ciência e para a vida das pessoas e do país. De acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, num prazo de 10 anos, podem ser criadas até 20 parcerias ou, como são chamadas, as plataformas de conhecimento. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, devem ser desenvolvidas soluções que sejam importantes para a economia do país. Todas as plataformas precisam combinar a participação de grupos de excelência em pesquisa e de uma ou mais empresas ou consórcios de empresas. Todas as plataformas precisam ter relevância econômica e devem estar orientadas para produzir ciência, tecnologia e inovação para áreas estratégicas para o desenvolvimento produtivo brasileiro. Os recursos para esses trabalhos vão vir de instituições como CNPq, CAPES, FINEP e BNDES, Renata. Obrigada, Carandina. Hoje também foram anunciadas mudanças aí no Palácio do Planalto, no Ministério dos Transportes e também na Secretaria de Portos, é isso? Exatamente, Renata. O ministro César Borges deixa o Ministério dos Transportes e assume a Secretaria Nacional de Portos. No Ministério dos Transportes, assume Paulo Sérgio Passos e o ministro Antônio Henrique Silveira, que ocupava a Secretaria Nacional de Portos, vai continuar na pasta como secretário executivo. Renata. Carandina, obrigada pelas informações. Boa noite.